Vocês não imaginam o que o Pai Eterno enviará à Terra em breve, se converta urgente. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção todas e não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Tudo bem, meus irmãos? Bom, a gente sabe sobre as profecias dos fins dos tempos e sobre Medjugorje, né? É verdade que não podemos prever exatamente o que vai acontecer no futuro, pois apenas Deus conhece todos os planos e intenções divinas. Porém, podemos estudar e refletir sobre as profecias e ensinamentos que foram transmitidos aos longos dos anos. Bom, a respeito do que o Pai Eterno enviará à Terra, é importante lembrar que Deus sempre age de acordo com a sua vontade e sabedoria. Nas Sagradas Escrituras, encontramos diferentes exemplos em que Deus enviou mensageiros e sinais para seu povo, para orientá-los e deixar claros seus planos. Além disso, existem relatos de aparições de Nossa Senhora, como por exemplo, em Medjugorje, onde Nossa Senhora tem manifestado com mensagem de amor, conversão e paz. Bom, Nossa Senhora disse palavras bem poderosas, bem dramáticas, bem proféticas, né? Em Medjugorje, para a vidente Miriane e para os outros videntes. Ela disse, vocês não podem imaginar o que vai acontecer, nem o que o Pai Eterno enviará à Terra. É por isso que você deve se converter. O sinal virá. Você não deve se preocupar com isso. A única coisa que eu gostaria de lhe dizer é que se converta. Divulgue isso a todos os meus filhos o mais rápido possível. Nenhuma dor, nenhum sofrimento é grande demais para mim, a fim de salvá-lo. Rezarei ao meu filho para que não castigue o mundo, mas eu imploro a você. Converta-se, disse Nossa Senhora. Ela continua, vocês não podem imaginar o que vai acontecer, nem o que o Pai Eterno enviará à Terra. É por isso que você deve se converter. Renuncia a tudo. Faça penitência. Expresso meus agradecimentos a todos os meus filhos que oraram e jejuaram. Levo tudo isso ao meu divino filho para obter o alívio de sua justiça contra os pecados da humanidade. Agradeço as pessoas que oraram e jejuaram. Persevere e ajude-me a converter o mundo, diz Nossa Senhora desesperada em Medjugorje. Então é isso meus irmãos. Nossa Senhora está nos alertando, chamando a nossa atenção para o que há de vir. A gente sabe que existem os 10 segredos de Medjugorje. Esses 10 segredos não são brincadeiras. São coisas urgentes, coisas dramáticas que vão acontecer no mundo. Não espere o pior acontecer para se converter. Não espere o sinal lá no Monte Pudbor de Medjugorje para que você se converta. Porque até mesmo, Nossa Senhora já disse, muitos se ajoelharão ali em diante do sinal, mas não acreditarão. E será tarde demais para a conversão de muitos. Muitos arrancarão os cabelos, disse Nossa Senhora, em uma mensagem aos videntes. Então a hora é agora, a hora de se converter agora. Não brinque com a sua alma, não brinque com a sua conversão. Nossa Senhora não vem em Medjugorje para brincadeira, meus irmãos. Ela ali veio trazer profecias. Primeira mensagem de Nossa Senhora é a paz. Existem as cinco pedrinhas que a gente já conhece, que é a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, o santo texto, a missa, a confissão. Mas além de tudo isso, a gente precisa fazer algo mais extraordinário, mais superior a isso. Que é a luta diária pela santidade. A gente sabe que não é fácil, porque o mundo hoje não nos oferece coisas boas. Em tudo que a gente vê, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente ouve, está o pecado, infelizmente, dominando o mundo. Pessoas que vão para a igreja com roupas indecentes. Mulheres que vão com roupas para as missas decotadas. Os homens que entram nas missas com bermuda, com boné, uma falta de respeito total. É blasfêmia de um lado, blasfêmia de outro. Hoje, agora a gente sabe, meus irmãos, que o satanismo está tomando conta, principalmente nos Estados Unidos. É algo muito forte que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é à toa que está acontecendo essa guerra lá em Israel com o Amas, com esses terroristas do Amas. Não é à toa que está acontecendo terremotos. Não é à toa que está acontecendo tsunamis no mundo. Tudo isso são consequências por conta dos meus pecados, por conta dos seus pecados. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de se converter agora. Não tem mais tempo para brincadeira. Você está esperando o quê para se converter? Você está esperando o quê para voltar a ser a Deus? Você está esperando o quê? Que aconteça o pior? Porque os segredos de Medjugorje vão vir, serão anunciados. A Vidente Miriana vai ficar junto com o Padre Petra. Sete dias de oração em jejum, antes do primeiro segredo acontecer. Três dias antes do primeiro segredo acontecer. O Padre Petra revelará o mundo, para que a gente saiba o que vai acontecer em tal local, em tal data, quando e quando. Então, a gente precisa estar preparado, preparado espiritualmente, preparado no corpo físico, na mente também, na alma, porque a gente não sabe. Meus irmãos, não brinquem, a conversão é agora. É agora que Jesus, que Nossa Senhora, que Deus te chama, não espere para se converter quando tudo começar a acontecer. As profecias estão aí, as coisas estão acontecendo e você precisa estar em alerta, urgente, alerta, de olho aberto mesmo, porque tudo pode acontecer, a qualquer momento pode acontecer. As profecias mais dramáticas, mais urgentes estão acontecendo. Nós já estamos nos fins dos tempos, realmente. Olha quem quer e quem não quer, não olha. A gente não está mais para brincadeira, meus irmãos. Então, a hora da sua conversão é agora. Não brinque com sua alma. Se converta, busque o sacerdote, busque o sacramento da penitência, busque a reconciliação. Eu, Emílio, também tenho que me esforçar. Você também, meu irmão, minha irmã, se esforce. Deus não está para brincadeira com ninguém. A sua alma não é para estar com brincadeira com Deus. Se converte quanto é tempo. Vocês não sabem o que o Pai Eterno enviará à terra, disse Nossa Senhora. Eu repito o que Nossa Senhora está dizendo, meus irmãos. Eu repito e digo agora para vocês. Vocês não podem imaginar o que vai acontecer e nem o que o Pai Eterno enviará à terra. É por isso que você deve se converter. Renuncia a tudo. Faça penitência. Expresso meus agradecimentos a todos os meus filhos que oraram e jejuaram. Levo tudo isso ao meu filho para obter o alívio de sua justiça contra os pecados da humanidade, disse Nossa Senhora. Se você gostou desse vídeo, curta para que o YouTube reconheça que é de suma importância essa informação. Deixe seu comentário. Compartilhe em suas redes sociais, em especial no WhatsApp. Divulgue essa mensagem da mãe. A mãe com certeza ficará muito agradecida e feliz. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.